Confusão na sede do Fluminense, mais de 100 pessoas invadindo o clube. Olha lá a confusão, olha a imagem que chegou pra gente. Os seguranças, rapaz, os seguranças vão conseguir segurar uma multidão dessa? Olha como é que eles entraram. O que eles queriam? Tá na reportagem. Na portaria principal do clube, no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio, cinco seguranças tentam conter cerca de 100 torcedores. A situação fica fora do controle. O grupo consegue invadir a sede e vai em direção ao Salão Nobre. Lá dentro, os tricolores amarraram uma faixa pedindo a saída do presidente do clube, Pedro Abade, e gritaram palavras de ordem contra ele. Acontecia a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo, mas o protesto acabou atrapalhando a sessão. Ufa, morrer! Ufa, morrer! Ufa, morrer! A polícia militar foi acionada e retirou os torcedores da sede. Ninguém foi preso. A reunião do Conselho Deliberativo foi suspensa e uma nova data será marcada para homologar os novos vice-presidentes do Departamento de Futebol e do jurídico do clube. Do lado de fora, os muros do clube chegaram a ser pichados, mas os funcionários agiram rápido e apagaram as marcas do protesto durante a madrugada.